E antes de começar o vídeo eu queria pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram e quando o meu perfil bater mil seguidores eu estarei sorteando uma camisa oficial da seleção brasileira. O atacante peruano Paulo Guerreiro do Flamengo está suspenso pela FIFA e consequentemente está em fim de contrato com o clube carioca. Sem informações, a renovação do contrato de Guerreiro com o Flamengo é uma incógnita e o jogador pode vestir a camisa do São Paulo. O tricolor do Morumbi teria oferecido algo em torno de 450 mil reais mensais e sonha com a chegada do artilheiro depois da Copa do Mundo. O empresário de Guerreiro confirmou que o jogador segue treinando e que o futuro dele está totalmente aberto e será definido somente ao final da punição do atacante. A vontade de Guerreiro é permanecer no Flamengo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou e de assistir os vídeos recomendados abaixo. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!